Assim como a estrela derrama alma o brilho, nas sombras da noite do morto palor, assim os teus olhos tão castos e negros derramam nesta alma saudade e amor. A estrela da noite fugindo do espaço vai triste, perdida, nas ondas brilhar. Assim se me foges, minha alma desmaia com a gota brilhante perdida no mar. Assim como a nuvem resvala saudosa das horas geladas no morto tristor, eu sinto os cabelos rolando na fronte, são nuvens da noite, da noite do amor. A flor de meus beijos, a flor de minha alma, de uns olhos tão puros recebe o calor. Se a estrela se apaga da noite nas brumas, só restam-me prantos saudade e amor. Amém. 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 Amém.